E aí, pessoal, tudo bem? Falamos com o Mustafa, meu Deus do céu. Eu tomei um combo de ontem pra cá, porque, assim, eu já tava descobrindo muita coisa nova, aí eu trombei no canal dessa menina, e aí entrei mais ainda parafuso do tipo Síria, essa menina é Síria, e muita coisa que eu tinha, muita certeza que a China ia começar a fazer daqui pra frente. Ela começou a fazer seis anos atrás e já deu colheita, assim, o que eu achava que a China começaria a fazer agora pra dar colheita pra daqui a uns cinco, dez anos, ela já colheu e a gente não ficou sabendo. Isso daqui foi muito pesado. E aí, no processo de entender tudo isso daqui, eu conversei com o Mustafa, e aí, se eu misturar o que eu penso com o que o Mustafa me falou, vai virar uma bagunça desgraçada e vai confundir todo mundo. Então, eu vou tentar simplesmente fazer um relatório do que eu conversei com ele, até pra eu não esquecer, até pra ficar registrado no canal, e aí eu não vou colocar o que eu penso. Eu vou colocar no máximo os questionamentos que eu fiz pra ele, mas aí eu vou colocar a opinião dele. Ah, Fausto, mas está errado, porque o especialista em Irã não sei quem diz não sei o que lá. O Mustafa não tem obrigação nenhuma de estar certo, assim como eu não tenho obrigação nenhuma de estar certo a respeito de todos os números da administração pública de Aracaju. Se você me perguntar quanto que o governo gasta com saúde, com educação, quantos buracos tapam por mês, eu não faço a menor ideia e eu moro na cidade. Não sei nada de Aracaju. Então, vamos partir do princípio que o Mustafa não tem obrigação nenhuma de saber tudo do Irã, e que ele começou a pesquisar agora porque eu falei pra ele que eu quero contratá-lo pelo menos uma vez por mês, pra saber a sufoca, pra saber o que mais ele aprendeu sobre o país dele, e eu quero saber o que ele pensa e o que o povo dele pensa. Eu não quero saber o que é verdade, porque não vem ao caso, eu não quero mudar o jeito dele pensar, eu só quero falar pra ele o que eu espero, mas eu não quero convencê-lo de nada. Então a gente vai ter acesso aqui à opinião dele. Então, perguntei, e aí, o que aconteceu? O que mudou? O que tá rolando? O que tá acontecendo nesse processo todo? Principalmente, como é que vocês se veem nesse cenário que tá se formando? E, gente, pelo amor de Deus, não vão dizer que o Farinazzo fala outra coisa, a gente vai se restringir ao que o Mustafa está falando. Como que vocês se sentem? Se vocês sentem uma potência aí, sim, a gente tá produzindo armas sem parar, a gente tá se fortalecendo e a guerra tá trazendo impactos visíveis, positivos pra nossa economia, e a gente se sente forte, a gente faz armamento de todo tipo, exceto bomba atômica. Bomba atômica, o governo e os religiosos já falaram, porque não vai ter. Porque uma coisa é matar invasor, uma coisa é matar agressor, uma coisa é matar o inimigo, que é militar. Outra coisa é jogar uma bomba atômica, quando você mata, bomba atômica você mata cristãos, judeus, muçulmanos, você mata animais, da natureza, e isso é completamente contra a nossa crença, e bomba nuclear a gente nunca vai jogar. Eu falei, tudo bem, mas me explica como vocês acham que serão os próximos passos desse conflito. O que chega até você? O que chega até as pessoas ao seu redor? O Lucas vai adorar isso aqui. Vocês lembram do professor Ricardo Marcílio falando que morreram soldados americanos no território da Jordânia lá, e esse atentado foi atribuído ao Irã, e os Estados Unidos falaram que isso não vai ficar sem retaliação, e que essa retaliação vai vir num tempo oportuno, quando for conveniente para os Estados Unidos, e que os Estados Unidos não querem ser pressionados por isso, mas que não vai ficar sem resposta? Muito bem. O governo do Irã, verdade ou mentira, de acordo com Mustafa, o governo está explanando que ele está sendo abordado pelos Estados Unidos acerca de ataques retaliatórios que precisam acontecer no Irã, e os Estados Unidos deixam claro que ele não quer guerra, que ele precisa fazer um ataque de retaliação à morte dos americanos, que foi, que se desculpa do Irã. Então os Estados Unidos quer fazer o ataque, ele quer avisar antes, e ele quer ter certeza absoluta de que o Irã não vai revidar, porque ele não quer começar uma coisa maior. Os Estados Unidos, na opinião de Fausto, não de Mustafa, está vendendo o futuro do país e vendendo o futuro do Ocidente para ver se ganha ou se perde a eleição. Biden não está pensando nos Estados Unidos, Biden está pensando na eleição do ano que vem. Pode ser mentira, o governo do Irã pode ser muito astuto, mas se for verdade, ou se tiver um fundo de verdade, o mero fato de os Estados Unidos abordar o Irã e falar, pô, deixa eu jogar uma bomba aí num lugar que não vai irritar muito vocês, mas aí você tem que me aproveitar que você não vai atacar de volta, por quê? Porque é para o meu eleitorado ver que eu sou macho pra caralho, você topa. E o Irã está dizendo não. O Irã está dizendo, se vocês nos atacarem, nós vamos retaliar. Isso vai continuar. Então você diz, ou você passa de cuzão agora, isso é falso, falso agora, tá? O Irã com esse posicionamento, ele está dizendo, ou você paga de cuzão agora, que perdeu os soldados americanos e não retaliou, ou você retalia, toma, retalia, toma, retalia, toma, retalia, toma, retalia, toma, retalia, toma, até ser cuzão lá na frente. Então, o que você tem que dizer é, você quer ser cuzão agora ou lá na frente? Porque vai escalar. Se você nos atacar, a gente vai devolver. É isso que está acontecendo. E aí eu quero que você, americano, que estudou português para entender um canal de extrema relevância na geopolítica mundial, feita por um brasileiro que tem 80 visualizações por vídeo. Você, americano, preste atenção. E veja por que as pessoas estão morrendo no Oriente Médio pela popularidade do seu candidato nas próximas eleições. É só isso que o preocupa. E é só a imagem dele que interessa, porque o mero fato dele estar negociando esse ataque, se for verdade, já significa que ele é um fracote. E ele só se preocupa com a imagem pública e não se preocupa com o que de fato acontece no mundo. Esse é um lado. E aí eu disse, no que vocês acham que isso vai dar? No que vocês acham que isso vai dar? A gente acha que o governo está certo mesmo. E é isso. Se os Estados Unidos atacar, eles vão evitar. E aí a gente vai ficar aqui preparado para o próximo, para o pior. E muda essa merda aí. A gente tem que aguentar isso. Mas você se sente seguro? Você acha que o governo está fazendo a coisa certa? De acordo com o Mustafa, o governo está fazendo a coisa certa, se posicionando bem nesse tabuleiro. E aí, me digam aí, Farinazo, Lucas, Professor Ricardo Marcílio, as pessoas que eu sigo e admiro, me digam aí se o Irã está jogando certo. Eu não estou torcendo, eu estou puto. Eu estou puto, e assim, vai ficar mais transparente ainda quanto eu estou puto quando eu usar esse vídeo aqui para falar com ex-sionistas desconvertidos. Porque é esse vídeo. E aí sim, essa conversa vai ser pesada. Falei, melhorou ou piorou a qualidade de vida e a pobreza? Como vocês estão tendo mais empregos, isso está desenvolvendo a economia do país, está diminuindo a pobreza, o povo está sentindo isso imediatamente no bolso? Ele falou, olha, o país está melhorando sim, está melhorando a vida de muita gente sim, não significa que está melhorando a vida para todo mundo. Falei, mas tem gente na miséria, ele, miséria, 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 não. Tem gente muito pobre. Mas, eu falei, tem gente passando fome? Literalmente, ele, não. Só se a pessoa é realmente perdida com algum problema. Mas estruturalmente, não tem pessoas passando fome. Eu falei, por que as pessoas não passam fome? Resposta dele, você não tem ideia do quanto pão aqui é barato. Por que o pão é barato? Eu estou perguntando para um cara que está estudando, tentando passar em vestibulares para cotas de estrangeiros em vagas de universidades americanas. Olha o tamanho da contradição desse mundo que a gente vive. Então, é um cara que não só sabe um pouco de inglês, inclusive, eu vou deixar o contato deles aqui para ver se vocês dão uma grana para ele, dão um incentivo e acabam verificando lá se eu não estou mentindo. se eu for para melhorar a vida dele, que bom. É um... Cara, é um... Amor de menino, assim. Dá vontade de... Eu vou recomendar para todo mundo e eu não quero mais conhecer a iraniana porque senão eu vou ter esse sentimento por muitos deles e eu não quero porque isso vai me fazer mal. Eu falei o quanto é barato e por que é barato. Então, quando eu perguntei para ele por que é barato é porque eu quero saber se ele entende quais são os fatores, as balanças, os... os eventos que têm, de fato, impacto na vida sobre ele. Ele falou a comida é barata porque o governo subsidia. O governo faz com que a comida seja barata e com um dólar vocês morram de inveja. Com um dólar vocês compram 50 poesias. Não é para você ter inveja da vida iraniana. É para você ter inveja do preço do pão. Porque sim, eles ganham menos do que a gente. E ele fala, cara, você trabalha uma jornada de 8, 9 horas por dia exaustivamente e aí você ganha 7 ou 8 dólares. Bem, aqui, eu não duvido que tem gente que trabalha o dia inteiro e que ganha sim 40 reais. Não duvido. Então, essa é a vida do iraniano. Só que aí, quando você sai com os seus 40 reais, você tem que comprar pão no preço que é o pão aqui. Lá, um pão custa, aquele pão que a gente chama de pão sírio, né? Lá, um pão custa 2 centavos de dólar. Ele falou, com um dólar aqui você compra 50 poesias. Você alimenta tranquilamente uma família por várias refeições com um dólar. Em compensação, tem famílias que passam o mês inteiro sem comer carne. porque aí a dieta dele vai ser basicamente um pão, arroz e aí a gente foi para os outros preços. Um quilo de arroz está menos de um dólar, então um quilo está menos de cinco reais. E aí você fala, barato, barato, você tem que ver de onde vem o arroz deles. Você tem que ver que a gente que planta arroz para caralho está pagando esse preço absurdo simplesmente porque a China está pagando muito caro porque ela está fazendo ainda os estoques dela para o fim do mundo. que a gente deveria ter e não tem. Então se dá uma mudança climática e a gente perde a safra de um ano, a gente não vai ter o que comer. O chinês vai ter o que comer por bons anos. Imagina sustentar 1,4 bilhões de pessoas por cinco anos com arroz. Os caras têm arroz para caralho, e estão comprando mais. Custa um ponto custa um dólar e 80 centavos um quilo de frango. O quilo de frango aqui, se eu não me engano, se estiver barato está uns 15 conto. E lá, se você pegar um i80 vezes 5, está uns nove reais. Com nove reais você compra um quilo de frango lá. Então assim, de acordo com o Mustafa, quem era muito pobre, ainda continua muito pobre, mas você está sentindo que as coisas estão melhorando. E eu falei, cara, por que está melhorando? Ah, é porque o governo externo está aproveitando a embala da guerra para investir na indústria, então a gente está começando a fazer muita coisa que antes a gente só importava. Entende o que, por exemplo? Então, a gente está fazendo geladeira, a gente está fazendo celular, estamos fazendo televisão, carro, muita coisa que a gente não fazia antes, a gente começou a fazer. a qualidade ainda não é aquelas coisas, não compete com o produto externo, mas a gente está fazendo. Falei, legal, e de onde vocês importam todo o resto? China. Então, não tem mais iPhone aí. Ele falou, mesmo os ricos não estão comprando iPhone, o pessoal está, quando você olha na rua, você vê que a imensa maioria das pessoas usa telefone Dash e Xiaomi e não iPhone, e que lá eles estão desenvolvendo os celulares dele. É como se eles estivessem investindo na CCE, na Gradiente, na Positivo, só que fazendo as coisas lá e não importando componentes da China como a Multilaser faz. Não é simplesmente tacar a etiqueta, eles estão desenvolvendo a indústria. Como vocês estão com os vizinhos? Porque aí eu fiz um discurso para ele. Eu falei, na minha opinião, Israel vai ficar isolado do mundo, vai ficar no cantinho dele, vai perder completamente influência, os Estados Unidos vão ter que recuar. Isso na cabeça de Fausto, não se empolgue com o que eu acho que vai acontecer no mundo, por favor. Mas aí eu acho que os países árabes, por interesses maiores, eles vão se unir cada vez mais e vão começar a se desenvolver em paz entre eles a partir daqui, por interesse nos incentivos que estão vindo do Oriente, que estão vindo da China a partir de agora. na cabeça de Mostafa a viagem de Fausto, o achismo de Fausto, faz sentido. Ele falou, talvez sim. Eu falei, então, você sente que os países árabes estão mais unidos e que vocês têm menos divergência do que vocês tinham antes? Como que você está aí em relação com seus vizinhos? E ele falou, cara, a gente se dá muito bem com o Iraque. Que beleza. A gente se dá muito bem com o Iraque. a gente está ajudando muito os iraquianos a reconstruir o país deles. E, embora a gente fale o mesmo idioma, porque, assim, aqui, Irã, Afeganistão, Ipaquistão, todo mundo fala persa, embora todo mundo fale o mesmo idioma, aqui, o caldo dá uma azedada e tem uns conflitos. Eu falei, mas não são conflitos de populações, são conflitos de Estado, certo? Ele falou, olha, é um pouquinho só dos dois, num nível bem pouquinho mesmo. Então, ele falou, vai ter uns conflitos aqui por causa de rio, porque um está usando mais água do que deveria e do que o outro, por acesso a recursos de um lugar específico e, geralmente, esse atrito é regional, os Estados fazem a diplomacia entre eles e todo mundo se entende. Mas não é como se os povos não se tolerassem, vem muito afegão para cá e eles são bem recebidos aqui. Então, teve muita imigração de afegão para o Irã e agora eles estão começando a ser bem recebidos. Eu falei, mas por acaso, com essa nova industrialização do Irã, você acha que os afegãos estão sendo contratados para serem explorados como mão de obra muito barata? Ele falou, no começo, sim, mas uma prova de que não está tão ruim é que eles continuam vindo e aqueles que continuam vindo agora eles estão sendo tratados com mais respeito. Antes tinha uma certa xenofobia, antes tinha uma certa desumanização, mas agora os afegãos eles estão sendo melhores recebidos aqui. E o Paquistão, aquela troca de favor lá, não falei isso, ele não ficou sabendo dessa troca de favor no sentido de, além do que apareceu nos jornais e no jornal não foi vendido como um problema sério entre os dois estados. Porque para eles aqui tem grupos que ninguém quer na região e como morreu gente que ninguém quer não virou uma notícia que comoveu. Então, é como se tivesse desaparecido um povo que eles não gostam e ao invés dos jornais levantarem ódio contra o Paquistão, dizendo o Paquistão está vindo nas nossas terras e está matando pessoas que a gente ama. Não. É do tipo morreu uns caras lá que merda que puta que bosta e foi isso. Então, esse assunto não cresceu não parou o país como a gente poderia achar. E os iraquianos? Aí ele faz assim a gente ama os iraquianos. Eu falei vocês da década de 90. Vocês amam os iraquianos. Vou explicar isso. porque fim dos anos 80 Rússia e Estados Unidos estavam enchendo esses caras de dinheiro aqui para um devastar o outro para o ganhador dessa treta levar o óleo todo já que está todo mundo em escombros vendendo pelo preço que eles aceitassem. Porque assim, se você deixa todo mundo você ex-sionista que vai descobrir que Israel não é o que o seu pai somente falaram se você deixa todo mundo crescer sem guerra logo todo mundo prospera. Por quê? Porque eles estão vendendo petróleo para o mundo inteiro. Aí todo mundo vende pouquinho vende pouquinho vende pouquinho todo mundo ganha dinheiro todo mundo investe em educação todo mundo investe em estrutura todo mundo investe em segurança aí todo mundo enriquece. E aí os seus gostos a criança não vai querer mais um Polystation ela já é rica então ela vai querer um Playstation 5 e ela fala cara vamos fazer um negócio aqui vamos todo mundo sobre o preço do petróleo junto e aí forma-se um cartel e se formou esse cartel aqui fodeu o cara que tem aquela caminhonete que faz um quilômetro por litro ele vai ter que ficar à mercê desses amigos aqui que vão definir por quanto que eles querem vender se você encher esse cara aqui de arma para o outro encher esse daqui de arma eles ficam trocando e destruem tudo esses caras vão estar tão na merda mas tão na merda que ele vai falar eu vendo me dá água que eu te dou uma concessão e você explora essa porra e essa década de 80 de 90 e isso daí é o mundo até bem pouco tempo atrás e de acordo com Mustafa ele ama as pessoas do Iraque e ele fala assim para você ter uma ideia a gente manda muita gente para a Síria passa muito soldado e passa muita gente para a Síria o pessoal que viaja no Iraque ele não paga hotel porque por onde a gente passa a gente é bem recebido então o viajante iraniano quando ele está indo para a Síria ou quando ele está entrando em um solo iraquiano ele pousa de graça na casa das famílias que ele encontra no meio do caminho está falando sério sim a gente não só passa por aqui tudo porque aí assim você pensa que o combustível é barato porque eles estão sentados no posto de gasolina aí você entra no carro velho vai lá com aquele carro queimando óleo fazendo aquele barulho e aí você chega na cidade aí você fala estou com fome aí você sai do carro um monte de gente e te convida para comer um pão de dois centavos dorme aqui passa essa noite aqui no dia seguinte você segue a viagem então a hospitalidade que os japoneses em 1600 ofereciam para o cara que era assaltado no meio da estrada que não tinha como pagar e mesmo assim ele dava uma refeição no pernoite os caras não fazem por bondade eles fazem por amor tipo você é bem vindo aqui vai lá e vai com Deus para que? para eles virem aqui lutar pela Síria por que a Síria é importante para vocês? é porque se o inimigo cresce aqui aí ele coloca tanto o Iraque quanto o Irã em perigo ah faz sentido então o iraniano que passa por aqui que vai defender esse território aqui ele na verdade está lutando pela segurança do Iraque ele sim então faz sentido que você ame o iraniano que é soldado que passa por aqui para defender esse território porque afinal de contas você está dando comida para ele de graça uma comida que é barata e você está deixando ele dormir na sua casa porque na verdade ele vai lutar para que a sua casa continue existindo ele falou assim se a Síria perde espaço aqui aí a gente fica sob perigo aí você fala assim Fausto mas aí os caras estão sendo burros porque os Estados Unidos e Israel eles não tem nenhum interesse em fazer expansão de controle de território aqui foca isso na cabeça tão iraquiano então achar que você conhece o mundo porque você mancha da sua perspectiva é uma coisa agora entender o país do cara com a perspectiva de mundo que ele tem é outra coisa então eu não sei qual é a narrativa que faz o cara achar que a presença dele está garantindo a segurança dessas pessoas mas eles estão aqui e aí eu falei vocês vão lutar contra o que? contra os Estados Unidos e Israel? é engraçado porque deixa eu ver se eu achei que eu eu fiquei trocando figurinha com com o Lucas ontem deixa eu ver se eu acho caramba a gente conversou pra cacete ontem não vou achar deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui ele falou que tem exército achei tem base russa iraniana turca americana israelense tem dos purdos tem do ISIS fora que não é grande o suficiente pra ser registrado no mapa os Hezbollah e os grupo Wagner da vida então eu perguntei qual que é a da ISIS eu falei eu não posso ir com qualquer opinião minha eu quero pensar quero descobrir o que ele o que ele vê nisso eu falei o que é a ISIS pra você ah o pessoal fala aqui que a ISIS começou com o Clinton só presidente bom né só presidente por amor o Clinton ele foi lá e armou pessoas pra defenderem os interesses americanos e depois extraiu essas pessoas e aí eles criaram um corpo próprio uma vida própria e aí eles estão lutando por interesses próprios aqui dentro e aí eu falei e esses interesses eles são contra vocês contra os sírios e iranianos ele falou sim mas então eles podem estar aliados com os americanos não eu acredito que não esse é o ISIS pra vocês entenderem o que mais então Clinton é o pai do do ISIS e aí assim hoje existem 10 milhões de afegãos vivendo aqui no Irã e esse número só está crescendo 10 milhões de afegãos esse número está crescendo as pessoas antes eram maltratadas e desrespeitadas agora o tratamento melhorou não que eles se amem eu falei vocês entendem os sírios ele falou olha a gente entende essa galera aqui porque a gente fala persa eles falam árabe existem palavras que são comuns para os dois então você pesca umas palavras quando você escuta os caras falando mas não é como se desse para conversar livremente não não é desse jeito eu falei você conhece gente a sua volta que tem que está empregado pela indústria bélica ele falou olha que eu conheça não e tem bastante gente mas que está melhorando a vida do país mas eu não conheço ninguém estamos falando de um país de quantos milhões de pessoas 31 milhões é isso então desses 31 milhões ele não 31 milhões é da síria do Irã 89 milhões para se falar besteira da síria é 21 milhões e se não me engano do Irã 89 no país no país de 1 milhão no país de 89 milhões de pessoas Mustafa não conhece ninguém que trabalha na indústria armamentícia mas tem muita gente trabalhando e está melhorando a economia do país e o país está se desenvolvendo por isso cara chega mais do que isso eu vou ficar colocando palavras na boca dele de impressões que eu tive e eu não quero fazer isso eu já marquei a próxima conversa com ele para semana que vem e eu tive várias impressões só que eu não quero colocar as minhas impressões aqui tudo que eu estou falando foi coisas que ele de fato falou não é uma galera que acha que vai cair uma bomba na cabeça deles não é uma galera que acha que tem que ficar se preocupando com o que o governo está negociando com os Estados Unidos acerca da retaliação ele acha que o governo está fazendo o que pode ah, e uma coisa importantíssima que eu não tomei nota aqui mas que eu falei com ele eu falei lembra a tentativa de revolução que teve aí o ano passado em que vocês estavam revigincando um monte de coisa que vocês perderam porque foi suprimido ele falou assim você acha que apesar de terem suprimido no fim vocês ganharam porque o governo embora tenha sido muito violento naquela época ele agora está mais permissivo o que você pensa sobre isso ele falou com certeza cada vez mais você vê mulheres sem hijab e as pessoas não estão brigando por causa disso somente radicais religiosos ficam dando sermão em mulheres sem hijab no meio da rua mas essas pessoas estão cada vez mais constrangidas porque quando elas começam a fazer sermão elas pagam de louco olha que interessante que calorzinho no coração que dá a escutar isso é mais ou menos assim tem umas veia louca religiosa fundamentalista que acham que é uma vergonha que a mulher andar sem o lenço na cabeça é a mesma coisa que andar de espida e que ela é uma vagabunda e que ela desrespeita Deus e os homens e todo mundo essa mulher quando vê uma menina de 18, 20, 25 anos andando sem hijab ela vai falar sua puta sua canga não não nessas palavras vai falar seja respeitosa tome vergonha na sua cara só que aí a sociedade que está em volta vai olhar feio para a véia agora e não para a menina e 5 anos atrás olhava feio para a mulher 3 anos atrás olhava feio para a mulher porque era a mulher que estava errada e agora a opinião pública está vendo essa mulher a véia dando estilique e está falando a véia está errada ô moça essas véias está véia demais para aprender alguma coisa só escuta deixa vai lá segue seu caminho então a sociedade meio que protege e aí as mulheres estão cada vez mais corajosas e aí você fala porra Fausto mas por que você se preocupa com o hijab porque não é o lenço na cabeça é todo o peso da tradição e da opressão e dessa força que o país tinha no controle da conduta porque se afrouxa o hijab então também afrouxa outras coisas gente 80 anos atrás no Brasil se a mulher mostrasse a canela na rua a canela isso essa parte para baixo do joelho se a mulher mostrasse a canela na rua ela era quenga ela era puta no Brasil isso no Brasil a gente está falando hoje você vai na rua você enxerga até o útero da menina e você não acha que ela é puta por quê? porque a gente dissociou a liberdade que a mulher tem de usar roupa leve no verão você educado que a gente dissociou isso da índole da moral da conduta da pureza da mulher porque não tem nada a ver e quanto mais canela os homens do Irã vêm menos ouriçados eles vão ficar porque eles vão finalmente começar a achar isso normal onde você acha que tem mais como você chamou isso otaku? você acha que tem mais no Japão ou no Brasil? por causa daquela porra daquele mosaico adolescente vê mosaico adulto vê mosaico o cara não tem coragem de conversar com a mulher e chamar ela para transar é claro que ele vai crescer obcecado e vai virar um tarado retardado que rouba a calcinha da varanda para cheirar e tentar imaginar como que é porque ele nunca viu agora você pega um adolescente no Brasil entra no Xvideos e enxerga aquele monte de útero reganhado ele vai falar ah legal quero jogar videogame vou jogar LOL mas a gente não pode chegar em uma população inteira e falar eu quero que vocês vivam do nosso jeito porque é o jeito certo porque se a gente chegar para eles e falar que o certo é você ficar mostrando útero em dancinha de tiktok eles teriam o direito de chegar na nossa sociedade e falar coloque esse pano na sua cabeça senão eu te dou um tiro então a gente não pode chegar na sociedade dizendo como que os caras tem que viver mas é muito legal observar e ver que eles estão evoluindo para um lugar onde eles estão fazendo o que a sociedade quer e não o que o governo quer porque o governo ele está cedendo nos costumes para manter o controle político ou seja a moral era mais um caminho para se obter o controle e agora desde que eles têm o controle eles estão abrindo mão desse controle moral e isso é ótimo porque quando uma pessoa consegue controlar até a sua sexualidade ela consegue fazer você lutar por coisas que você não acredita que bom que eles estão indo para esse caminho produtos da China tem de monte tem tem pra caralho eles esmagam a produção local no sentido de o custo-benefício do chinês é melhor ele fala é não dá para negar o custo-benefício do produto chinês é melhor como que está a economia daí é está meio foda e a população em relação ao governo a população está revoltada é por causa da guerra não é porque vários problemas econômicos por exemplo a inflação e a nossa moeda está perdendo valor eu falei entendi então a população tem mais raiva do governo porque a moeda está perdendo valor do que porque ele é ditatorial moralista e bélico ele falou sim a maior treta da população eu acho que é a moeda local perdendo valor e qual que é a pior coisa da moeda perder valor ah é porque aí os produtos chineses ficam mais caros entendi mas fica tão mais caro ao ponto de você querer o produto local não não mas o produto chinês ele é só para milionário não é assim tem gente que é muito pobre muito pobre que não tem dinheiro para comprar as coisas da China não come carne durante a semana come só o pão de dois centavos tem tem essa galera mas quem não é miserável igual essa galera está cheio de produtos da China em casa entendi e aí senhor Lucas sabe o que isso significa significa meu amigo significa que todas as sanções que os Estados Unidos impôs para cima do Irã que o impedia de prosperar e de e de respirar que impedia que eles tivessem fábricas de qualquer coisa porque não tinha como produzir sem a fábrica de produzir a coisa para fazer a fábrica e não dava para importar a coisa de fazer a fábrica porque esse país era completamente sancionado de uns anos para cá está entrando muito produto chinês então eles têm infraestrutura eles têm maquinário eles têm ferramentas eles têm matéria-prima e eles estão desenvolvendo a tecnologia deles e prosperando então se você está olhando para o mundo e está falando meu Deus esse mundo está que só afunda e você está com saudade de quando as pessoas se sentiam com carrego positivo vendo que o mundo em torno delas estava melhorando cada vez mais talvez agora você queira olhar para o Irã e não para a Europa eu não estou dizendo que lado que é bom não estou dizendo que lado que é bom eu estou dizendo para uma vez que você olha para os jornais da Europa e só lê o que você lê e uma vez que você conversa com um iraniano e ele te conta o que o Mustafa me conta aí eu quero que você veja os jornais que estão dizendo que o ocidente está ganhando a guerra e pare para pensar se isso é verdade mesmo se a qualidade de vida aqui está que só melhora se a qualidade de vida aqui está que só melhora se o nível de vida aqui está que só melhora e agora o cara que compra o negócio da Índia em Israel ele tem que esperar o navio dar a volta por aqui porque ah não é aqui né porque ele não pode passar nesse canalzinho aqui enquanto o navio chinês está alcançando o mercado dele naturalmente com toda facilidade no mundo aí está na hora de perguntar quem é que está ganhando a guerra de fato porque aí quando você entra no canal dos caras que enganaram você ex-sionista que seus pais ficaram te falando que o mundo é o que eles falaram que é se você acredita no jornal sionista que diz que Estados Unidos dá um golpe final e acaba com o Iêmen porque destruiu o porto aí você tem que explicar porque os navios da China estão passando normalmente e porque os navios de Israel estão dando essa voltinha para chegar aqui é uma pergunta que se fazer se eles devastaram o Iêmen acabaram com as estações de lançamento e com os portos do Iêmen a gente tem que se perguntar porque os navios de Israel não estão passando aqui ainda o mundo mudou o mundo não vai voltar se é o que já foi e escutem o Titio Farinazo quando ele fala que você tem que conhecer o mundo para estar atento e atento aos ciscos e preparado para as oportunidades é verdade esteja atento aos ciscos esteja preparado para as oportunidades que não param de surgir se tudo é certo a gente fala com os acionistas ainda hoje tudo bem ah a gente tem que falar da mina da Síria meu Deus eu tenho mais vídeo do que eu dou conta de fazer desculpa uma hora sai abraço para vocês